Olá apresados companheiros, olá queridas companheiras, olá apresados amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a gente poder comentar aí esse assunto, comentar aí essa notícia, que está dando o que falar, né gente? Está dando o que falar. Essas figuras, essas personalidades aí que estão tentando inventar a tal da Terceira Via, resolveram fazer uma pesquisa para ouvir o povo. A tal da Terceira Via, essa é uma lista enorme de nomes, sei lá eu quantos nomes, Dori, Mandeto, ACM, Moro, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Tasso Gereissati, Álvaro Dias, é uma lista interminável. E eles estão tentando descobrir se algum deles, se algum deles tem condições de constituir uma candidatura com viabilidade eleitoral para 2022. quando eu vejo o papo dessa turma, gente, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro daquela fábula, daquela história da Branca de Neve, da Branca de Neve. Quando a madrasta chegava na frente do espelho e dizia espelho mágico, espelho meu, tem alguém nesse reino mais bonita do que eu? Gente, a tal da Terceira Via, a tal da Terceira Via, a tal da Terceira Via, é mais ou menos que nem a madrasta da Branca de Neve. Eles chegam todos os dias na frente do espelho. João Doria, espelho mágico, espelho meu, tem alguém mais preparado do que eu? Tem um monte, Doria, cai fora. No outro dia vai o Mandeto, espelho mágico, espelho mágico, espelho meu. Tem alguém melhor do que eu? Tem, Mandeto, tem, tu tá fora, teu nome não aparece. Aí aparece o Luciano Huck, espelho mágico, espelho meu. Seria eu o candidato preparado? Não, não é tu. Aí vai o Ciro Gomes, assim eles vão indo, gente. Assim eles vão indo todos os dias, tentando descobrir se tem algum deles que tem viabilidade para ser candidato a uma eleição. E o espelho? E o espelho diz, não, gente. Espelho mágico, espelho meu. Aqui tu não te cria. Aqui tu não te cria. Então, foi assim que, foi assim que a vida, foi assim que a vida mandou esse recado para eles. Hoje. Qual foi o recado? Não tem ninguém da terceira via. Essa é uma eleição polarizada. É o Bolsonaro jogando toda a máquina do governo, tentando se manter. E a alternativa de mudança é Lula. Então, o Dória chega lá e diz assim, espelho mágico, espelho meu. Quem é o melhor candidato para derrotar o Bolsonaro? O espelho diz, é o Lula. Não, pode, vou quebrar esse espelho. Chega lá o Mandeto no outro dia. Espelho mágico, espelho meu. Quem é o candidato mais preparado do que eu? Tem algum candidato mais preparado para ganhar do Bolsonaro? Tem! O Lula! Sabe o que eles querem fazer, gente? Eles querem quebrar o espelho. Querem quebrar o espelho. Então, essa pesquisa que eles encomendaram, essa pesquisa que eles encomendaram, mandou uma má notícia para eles. A notícia que a pesquisa mandou para eles é, olha gente, não é por aí o negócio. espelho. Espelho mágico, espelho meu. Sou o Lula, sou o Lula, sou o Lula, é o candidato preparado para poder oferecer para o Brasil uma perspectiva de uma perspectiva de futuro diferente. Pior de tudo, gente, pior de tudo é o o Bolsonaro. O Bolsonaro chega na frente do espelho e fala, espelho mágico, espelho meu, tá ok? Quem é que vai ganhar a eleição de 2022? O espelho diz, é o Lula? Lula? Quer? É o Lula. É o Lula. Então, o povo já decidiu. É Lula 2022. Coloque a hashtag aí Lula 2022. Coloque a hashtag Lula 2022. E é por isso que eles estão tontos. É por isso que eles estão zonzos. Que eles não conseguem saber como é possível, depois de tudo que eles fizeram por Lula, de toda perseguição do PT, que o Lula continue ocupando esse espaço no coração do povo brasileiro, o carinho que o povo brasileiro tem pelo Lula, a maneira como o povo brasileiro admira o presidente, a saudade que o povo brasileiro tem do Lula. Então, isso deixa eles tontos, deixa eles atarantados. E essa pesquisa aí veio pra isso. Eles encomendaram a pesquisa. Gostei, foi bem. Gostei dessa. Gostei, foi bem. Com o Lula não tem pra ninguém. Gostei, foi gostei, foi bem bolada. Lula não tem pra ninguém. É isso. Eles encomendaram a pesquisa, terceira via, Claudir, grande Claudir Garcia, grande Diniz, meu querido amigo, a rede penitenciária, grande Alba. Os caras fizeram uma pesquisa, encomendaram uma pesquisa, pagaram uma pesquisa pra provar que é possível constituir uma alternativa de terceira via no Brasil. Eles, Irma Brissola, eles, quem encomendou a pesquisa foi a terceira via. Eles encomendaram a pesquisa e a pesquisa mandou avisar a eles que eles não tem chance. Eleitor não quer e não conta com terceira via. Institutos de pesquisa, de acordo com a jornalista da CNN, Daniela Lima, os partidos de centro colocaram seus institutos de pesquisa na rua pra entender a cabeça do eleitorado e o resultado me assustou. após a volta definitiva de Lula ao jogo, decorrente da confirmação da suspensão do juiz Sérgio Moro, da anulação dos processos, os partidos de centro já manifestaram preocupação. Uma terceira via para o pleito capaz de disputar de igual com Lula não será possível. Lula é o único nome que venceria o atual ocupante do Palácio do Planal. Segundo relata a jornalista Daniela Lima, nesta segunda-feira, siglas de centro encomendaram aos institutos de pesquisa uma análise pra entender a cabeça do eleitor. O resultado assustou. Não tem pra ninguém. Lula retomou com muita força na região nordeste, está conseguindo fortalecer muito a sua imagem do sudeste e vem como um furacão. Qualquer região, qualquer lugar, Lula não baixa de 25% das intenções de voto, né? Não baixa, não baixa. Arranca de 25% qualquer cidade, qualquer região. Então, tá aí. Tá aí. Tá aí. Né? É o homem, gente. O homem tá voltando. O homem tá voltando. E aí, gente, isso aí vem que é um furacão. Sacude, sacode a poeira, bota mais água no feijão preto que eu tô voltando. Sabe aquela música? Bota mais água no feijão que eu tô voltando, né? Eu tô voltando. Bota mais água no feijão que eu tô voltando, né? Coloca aí Lula 2022, Lula 2022, né? Nós estamos aqui ao vivo na rede da resistência comentando essa pesquisa que tá dando o que falar. Os caras do Centrão e da Terceira Via encomendaram uma pesquisa pra provar pros investidores, pra provar pros investidores que eles tinham chance. Pagaram a pesquisa, contrataram a pesquisa. E o que que deu? Lula. Eles queriam chegar pros investidores, pro mercado e vou mostrar, quero mostrar aqui. O Brasil quer uma terceira via. A música é feijoada. Obrigado, Duca. O nome da música é feijoada, Chico Buarque. Pode botar mais água no feijão que eu tô voltando. Bota mais uma agulha aí no feijão preto, bota pra cozinhar que eu tô voltando. Hein, capricho? É mais ou menos por aí a coisa, gente. É isso aí já senti terra, não tem pra ninguém. É Lula, né? É Lula, é Lula de novo. Ô Lula. Pode avisar que eu tô voltando aí. Feijoada. E aí, gente, a verdade é que deu tudo errado o plano dos caras. Deu tudo errado o plano dos caras. Vamos encomendar uma pesquisa pra provar que nós temos chance. Fizeram uma reunião. Ciro Gomes, ACM, Luciano Huck, Rodrigo Maia, Mandetta, Sérgio Moro, João Dória, Eduardo Leite, Álvaro Dias, Tassu Gereissati. Todos eles. Somado, todos eles. Moisés, junto. Não sai das caixas. Não sai das caixas. Juntaram, juntaram 20 candidatos. 20 candidatos. Uma estrela vai, uma estrela vai brilhar. Essa é boa, Moisés. Uma estrela vai brilhar. Juntaram 20 candidatos. Obrigado, José. É Lula. Juntaram 20 candidatos. Botaram uma pesquisa. Um, Bolsonaro. Dois, Lula. Três, vinte e nove. Vinte e nove junto. Somam os vinte. É Lula. É Lula de novo. O homem da casa devido, gente. Gente. Coloque aí a cidade, onde é que vocês estão assistindo. Me digam como é que tá chegando a qualidade do áudio. Como é que tá chegando a qualidade do vídeo. Gente. Meu amigo, minha amiga, que você que está me acompanhando agora. Você acredita em coincidência? Você, você mesmo aí que tá me assistindo. Você acredita em coincidência? Você acredita em coincidência? Bota a meia... Ah, essa aqui é. Bota a meia dúzia de brama pra gelar que eu tô voltando. Obrigado, Paulo Roberto Deitos. Bota a meia dúzia... Bota a meia dúzia de brama pra gelar que eu tô voltando. Bota a meia dúzia de brama pra gelar que eu tô voltando. É, Nani Augustinho. É, Nani. Alvorada. Bota a meia dúzia de brama pra gelar que eu tô voltando. Não? Bom, a questão é... A questão é o seguinte. A questão é o seguinte. Quando eu era vereador lá em Santa Maria... Quando eu era vereador lá em Santa Maria, tinha um vereador, ele não dizia a questão. Ele dizia a questão. A questão é o seguinte. Como o Brizola dizia, né? São muitos interesses. São muitos interesses envolvidos. E a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. O homem... O homem tá voltando. O homem tá voltando. Olha lá, rapaz. O Wallace falou que... Sou de Agudo, São Paulo. Melhor cerveja do Brasil. O Wallace Cavinato. Diz que Agudo, São Paulo, tem a melhor cerveja do Brasil. Não sei. Não tem como saber. Nunca tomei. Qual é a cerveja que tem aí Agudo, São Paulo, meu caro Wallace Cavinato? O Wallace diz que a cerveja de Agudo, São Paulo, é a melhor cerveja do Brasil. Não tenho como responder. Não tenho como responder, nada. Só depois que eu provar. Olha aqui, ó. O Jefferson... A questão do Mirabal debate, hein, Jefferson? A questão é a seguinte. A questão é a seguinte. Obrigado, Jacinto e Terra. São Luiz Gonzaga. Com esse negócio agora de cerveja artesanal, tudo que é cidade, que é o voo, tudo que é região, dizem que é a melhor cerveja do Brasil. Com esse negócio agora de cerveja artesanal, gente, vocês já perceberam que tudo que é cidade, que tudo que é região, fala que tem a melhor cerveja do Brasil. Eu até me disponho a fazer um concurso. Eu até me disponho a fazer um concurso ao vivo aqui. Vou abrir um prazo para inscrições. Quem quiser mandar cerveja artesanal, manda para mim. Eu boto uma cervejinha aqui perto, no computador. Boto para gelar. Boto uns petiscos aqui. Boto uns petiscos. E vou provando. Cada dia eu provo duas, três e vou dando nota. E depois eu anuncio, então, a classificação. Vou dando medalha. Vou dando estrelas. Não vou dar medalha. Vou dar estrelas. Vou fazer esse concurso, gente. Tomei essa decisão hoje. Tomei essa decisão hoje. Vou lançar um concurso. Vou lançar um concurso aqui do canal da Resistência para escolher a melhor cerveja do Brasil. Vou escolher a melhor cerveja do Brasil. Vou abrir o prazo para inscrição. Tem que me mandar pelo menos... Tem que me mandar pelo menos seis. Quem quiser participar do concurso, tem que mandar pelo menos seis cervejas. E eu experimento... Ó, daqui, ó. Cerveja de caju aqui do Piauí é melhor. Não tem problema, Paulo Henrique. É só mandar. Manda essa tua cerveja de caju que eu vou botar ela no concurso aqui. Né? Bota ela aqui no concurso que eu vou experimentar. Né? Vou promover esse concurso. Quem quiser participar do concurso... Quem quiser mandar cerveja para o concurso, manda uma caixinha para mim. O Vadir. Vou botar o Vadir. Vou botar o Vadir. Ele é meu parceiro para negociar. Vou botar o Vadir. O Vadir vai me ajudar... A ser o meu provador. E alguém, porventura aí, que não quiser mandar cerveja, pode participar do concurso mandando petiscos. Pode mandar queijo. Pode mandar salame. Pode mandar uma azeitona. Pode mandar um pãozinho. Então, eventualmente, minha querida Viviane, pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto que eu estou voltando. Agora sim, gente. Bota a meia dúzia de brama para gelar. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto que eu estou voltando. Agora peguei o jeito, gente. Agora peguei o jeito. Então, se alguém, porventura, não quiser participar com as cervejas, poderá participar também do concurso. Vai ver a sua região prestigiada. Vai ver a sua região prestigiada me mandando petiscos. Eu vou comer. Este queijo veio lá da Serra da Calastra. Essa castanha veio lá da Paraíba. Esse queijinho aqui, muito especial, queijo coalho, veio lá do Ceará. Vou botar o endereço por aí. Vou botar o endereço do gabinete. Vou organizar. Vou pensar melhor. Vou pensar melhor para estruturar esse concurso. Para ver como é que ele vai funcionar. Então, Torresminho. Olha esse Torresminho aqui. Torresminho aí. Torresminho veio lá de Minas Gerais. Veio lá de Minas Gerais. Ó, cerveja de mandioca de Goiás. Como é que eu vou saber, Antônio José? Ó, vai vir a brama de agudos. Gente, esse concurso está ganhando corpo, gente. Vou organizar esse concurso. Estou avisando. Essa semana, essa semana eu vou divulgar essa semana eu vou divulgar a regra. Essa semana eu vou organizar esse concurso. Quero agradecer para vocês aí, pela sugestão, pela ideia. A escolha da melhor cerveja do Brasil. Cinco estrelas. A campeã. Quatro estrelas. Treze estrelas. Duas estrelas. Uma estrela. Depois tem menções. Menção honra. Cerveja do Lula. Do Mar do Omar, lá no Rio de Janeiro. Agora, me achou que é o seguinte, cara. Ah, cerveja da minha cidade é a melhor que tem. Não sei, gente. Não sei como é que eu vou saber. Só posso concordar ou discordar de vocês depois que eu provar a cerveja. Até lá é papo furado. Ribeirão Preto tem o melhor melhor água do Brasil. Tem o melhor chope do país. Sueli. Por gentileza, Sueli. Não adianta falar. Ou eu vou provar e vou conferir. Ou eu não tenho como concordar. Terceira via só em Paris, hein, Jadro? É a tal da coisa. Lá em São Gerolim, tem alguma cerveja boa para mandar para o concurso? Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Tem muita cerveja boa, gente. No Pará, tem aquela serpa. Gosto daquela serpa. Eu gosto de uma cerveja chamada Imperial. Gosto daquela cerveja chamada Imperial. Gosto da serpa. Gosto da Imperial. Bueno, para falar bem a verdade, eu gosto de umas quantas. Eu gosto de umas quantas. Estando gelada. Estando bem gelada. É difícil. Aqui eu não gosto, né? Mas, gente, eu tenho uma reunião agora às 19 horas. Chega de bobagem. Estou aqui batendo papo. Papo furado com vocês. Eu volto mais tarde. Hoje é segunda-feira. Nós temos aquela live junto. Eu, o Vadir. Nós temos uma live. Eu, o Vadir, o Zaratino e o Rogério Corrêa. Hoje é às 20 horas. Valdir diz que eu estou com desculpa para beber cerveja. Gente, às 20 horas. Eu vou estar aí. Eu, o Lula. Eu, o Vadir, o Zaratino e o Rogério Corrêa. Eu espero vocês aí às 20 horas. Paulo Stânia de São Paulo. Já ouvi falar, Trindade. Já ouvi. Paulo Stânia. Já ouvi falar. Já ouvi falar, mas eu quero provar. Quero provar. Tá bom? Um abraço, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.